Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim falar com vocês a respeito de escovas, né, que são escovas da White Brush. Vocês pediram pra eu fazer esse vídeo e hoje então vim fazer aqui um relato rapidinho a respeito dessas maravilhosas aqui que eu venho utilizando no meu cabelo. Eu era do time que imaginava que escova tanto fazia uma quanto outra, que realmente não ia fazer diferença aí no cabelo. Tanto que nunca investia em escovas caras, sempre comprava escovas baratinhas. Mas depois que eu comecei a utilizar essas escovas aqui, eu vi, né, eu paguei minha língua, vi que realmente faz muita diferença no cabelo. Eu comecei então utilizando essa aqui que é a Flex Dry Ametista, tá, que é a cor da minha. Mas tem essa aqui também Flex Dry em outras cores, vai depender muito aí do seu gosto pessoal. Essa aqui quem me mandou foi a Beleza na Web juntamente com os produtos daqui. Eu não acredito que deva ser do mesmo grupo e é uma escova, as duas, tá, são escovas que tem cerdas maleáveis, são finas e fáceis de deslizar no cabelo. Então elas conseguem se adaptar muito bem ao teu fio sem causar quebra, né. À medida que teu cabelo não vai cedendo, ela cede, é diminuindo a quebra do teu cabelo durante esse processo de escovação. As duas, essa aqui é a Flex Dry e essa aqui é a Kick Dry, que foi a última que eu recebi, que é a minha preferida. Essa escova é maravilhosa, gente. Realmente faz muita diferença. Além delas terem essas cerdas finas e maleáveis, né, que se ajustam muito bem à medida que tu vai escovando os fios, elas também têm essas bolinhas aqui na pontinha da cerda que meio que massageiam o couro cabeludo e não irritam o couro cabeludo durante esse processo de escovação. Além delas também terem a tecnologia Hit Flex, que eu acho que é assim que se pronuncia, que é a tecnologia que torna o material resistente ao calor, tanto que elas são indicadas para serem utilizadas durante o processo de secagem dos fios, já que vão facilitar e ajudar a acelerar esse processo de secagem. Isso porque elas têm esse acabamento vazado aqui na parte de trás, então o vento não vai ficar abafando ali no teu cabelo, ele vai passar por entre a escova bem tranquilamente, sem causar quebra, sem causar atrito e sem danificar o cabelo. E vamos lá, né, a Flex Drive, então, nesse material aqui, ó, ele é o material mais sequinho, tá? Eu imaginei que ela fosse mais emborrachada quando eu vi o vídeo, a primeira vez que eu vi falando a respeito dessa escova. Mas mesmo assim, é uma escova maleável, ela flexiona aqui, ó, com bastante tranquilidade, as cerdas são muito boas de deslizar no cabelo, e eu notei a diferença quando eu tava com o cabelo bem embaraçado e usei essa aqui pra escovar de um lado e peguei outra escova pra escovar de outro lado. Gente, faz muita diferença mesmo. O cabelo desembaraça muito mais fácil e muito mais rapidamente, sem ficar enganchando, sem causar dor, sem causar nenhum tipo de problema. Quando você utiliza, quando eu, pelo menos, utilizo essa escova, do que quando eu utilizo uma escova convencional. E recentemente eu recebi a Kiki Dry, essa que veio da Época Cosméticos, e se eu já amava essa daqui, essa aqui eu amo mais ainda, que escova maravilhosa. Diferente da Flex Dry, a Kiki Dry, ela tem um material mais emborrachado, ela é maravilhosa de encaixar nas mãos, as duas são muito boas, mas por essa aqui ter um material emborrachado, eu sinto que, sabe, parece que casa melhor com as mãos. Ela também tem esse acabamento aqui, ó, que é tipo uma voltinha que se encaixa muito bem no couro cabeludo quando você vai escovando. Dá vontade de escovar o cabelo só pra tu ter a sensação da escova deslizando nos fios. Com relação às cerdas, é a mesma coisa. São cerdas finas, maleáveis, tem essas bolinhas aqui na pontinha da cerda, que facilita bastante a escovação, que não irrita e até faz aquela massagem no couro cabeludo. É uma escova que, além de ser utilizada, né, as duas, pra ajudar a secar o seu cabelo, também podem ser utilizadas pra facilitar a aplicação de tratamento nos fios. E eu venho utilizando, venho amando, principalmente essa aqui é a que eu tô mais apaixonada. Mas as duas funcionam muito bem pra desembarassar os fios sem causar quebra e conseguir fazer esse desembarasse de forma mais perfeita, mais rápida e mais eficiente. Então, gente, estou encantadíssima. Acho que são escovas que valem demais a pena o investimento. Ficar de olho em promoção porque são produtos caros, tá? Não vou aqui dizer pra vocês gastarem 200 reais em uma escova porque eu não teria essa coragem. Mas vale a pena ficar de olho porque, né, provavelmente vai ter promoção sim. Quando eu souber algum cupom de desconto, eu venho aqui falar pra vocês. Quem já utilizou, coloca aqui pra mim nos comentários o que que tu achou a respeito dela, se você realmente sentiu diferença, qual modelo que você tem. Porque da White Brush, gente, tem vários modelos. Eu vou deixar as lojas, né, que são parceiras aqui do canal e que tem essas escovas pra vender, linkadas aqui no box de informação. E, claro, quando eu souber alguma promoção, eu venho aqui divulgar pra vocês. Esse é o vídeo de hoje. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.